Começa agora o resumo de notícias do portal Mi, 2 de outubro de 2019. Ballistic Boys estreia um canal no YouTube. São 7 vocalistas que dançam, com voz e visu caprichados, chegando a primeiro no ranking assim que foram lançados. Tem um brasileiro brilhando. Japão e Singapura mantém primeiro lugar com os passaportes mais poderosos do mundo. O Renley Passport Index tem base em dados fornecidos pela Associação Internacional de Transportes Aéreos e é atualizado em tempo real ao longo do ano. Tufão Mitag muda o curso mas influencia o tempo do Japão. O Tufão de número 18 está fazendo um curso sobre o mar da China Oriental e depois deverá atingir a península coreana, mas que o chuterá a chuva. Japonês, pai e filho estrangeiro são presos por furto de painéis solares. Eles teriam furtado mais de 400 painéis solares de uma propriedade em Tôchigi, avaliados em 20 milhões de iene. Aumento do imposto causou interrupções de serviços no Japão. Alguns estabelecimentos comerciais viram seus serviços interrompidos por falhas nos sistemas, após o aumento do imposto sobre consumo. Réu iria fazer consulta médica, mas foge. O homem iria fazer uma consulta médica, mas nem apareceu no hospital. Ele entrou para a lista dos procurados do país. Médico é preso por pornografia com cinco meninas no Laos. A polícia encontrou mais de 100 vídeos arquivados, com atos de obscenidade e pornografia, com cinco meninas do país do sudeste asiático. Parques da Disney no Japão recebem número recorde de visitantes. O Tóquio Disneyland e o DisneySe, receberam mais de 15 milhões de visitantes entre abril e setembro deste ano. Pais são os presos pelo assassinato da filha de três anos. Os pais de uma menina, que foi encontrada morta, confessaram que todos iriam se matar, mas não conseguiram. Estrangeiro é preso, sob suspeita de ato obsceno como massagista. A cliente do estabelecimento fez a denúncia no dia seguinte. Embora o massagista tenha deixado de trabalhar, ele foi localizado. Tornado em Xiga, e mal tempo em outros locais. O arquipélago está com condições atmosféricas instáveis. Com a entrada do fluxo de ar quente e úmido, tem ocorrido intempéries. Maior expo de veículos do Japão, Tóquio Motor Show 2019. Novidades e lançamentos de veículos de duas e quatro rodas, acontecem nesse espaço em Tóquio. A edição 2019 é a maior de todos os tempos. Coreia do Norte dispara mísseis. Um caiu perto de Shimane. Os dois mísseis, caíram na ZEI do Japão. Mas um especificamente, caiu próximo da província de Shimane, segundo Suga. Nigeriano morreu após greve de fome em centro de detenção. A morte ocorreu, em um centro de imigração na província de Nagasaki. No dia 24 de junho, de acordo com a agência de serviços de imigração. Coranquei, um lugar incrível para visitar em Haiti no outono. O Coranquei, considerado um dos melhores locais, para apreciar as belezas das folhas de outono na região Tchubu. É um vale na província de Haiti. Azinukirameki, show de luzes em local de beleza cênica, e com vista para o mar. O Azinukirameki, é realizado no Chiru Yone Sem Maida. Uma área com mais de mil campos de arroz, e com uma beleza cênica no Japão. Ponte de Taiwan parte ao meio, e fere gravemente várias pessoas. Uma ponte do condado de Ilan, colapsou na manhã de terça-feira, atingindo embarcações que passavam sob ela. Confira outras notícias no portal Mi, para o Japão e para o mundo.